E aí galera, aqui é o TopChunks começando o Game Breaker e o Tank. Vamos para a segunda parte que a gente pega algo bom lá. Nessa instância aqui. A gente vê o evento, beleza? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vai se puxar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. vamos lá matar agora ae ae bem em cima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito obrigado para que esse vídeo se gostarem que se inscreva não muito obrigado valeu ruim